Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu tô bem. Gente, antes de qualquer coisa, eu quero pedir, por favorzinho, pra você ir na descrição desse vídeo. Peraí, que tem alguma coisa aqui na câmera. Gente, peraí, gente. Vou amar isso aqui. Acomei. Bom, eu quero pedir, antes de qualquer coisa, por favorzinho, pra você ir aqui na descrição desse vídeo, que vai estar o link do Top Buzz da lojinha Lude, que em breve vai estar cheio de novidades. Juro pra vocês, eu sei que todo vídeo eu tô falando isso, e nada tá mudando. Mas é porque eu fui comprar os produtos novos, chocantes, maravilhosos. Depois eu vou trazer pra vocês aqui também, alguns produtinhos de amostruar, pra vocês verem a qualidade dos produtos. Então, corre lá na lojinha Lude. E tem vários outros links do meu Top Buzz lá, que eu tô aprontando todas por lá também. Então, vai lá conferir, tá bom? E vem pro vídeo que está, assim, muito romântico. Povo, vamos lá, vamos começar então, com a resenha desse livro. Eu sei que vocês gostam bastante de resenhas, de produtos de cabelo. E eu trouxe, acho que resenha de alguns livros, os livros mais importantes da minha vida. Se você ainda não assistiu, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Ou no card, um desses dois. Mas eu também trouxe esse livro maravilhoso. Já dei spoiler da minha resenha, né? Maravilhoso, que é a Plataforma 11, da Roberta Carbonari e do Paulo Muzi. Tá? Olha isso, gente. Só a foto, entendeu? Só a foto já, né? Mata nóis. Mas, enfim. É uma história de amor, como diz a capa do livro. Uma história de amor. E que eu achei, assim, maravilhosa. Sinceramente. Eu não vou dar muito spoiler pra vocês, porque tem gente que ainda não comprou. Mas eu quero dizer que se você ainda não comprou, super vale a pena, tá? Existem, existe tanto digital, que se eu não me engano tá 10 reais. Esse, se eu não me engano, está 20 reais. Eu ganhei de presente. Então, eu não sei dizer muito bem o valor que está. Mas eu acredito que 20 reais. E vale super, mega a pena. Tá? Ele contém... Vamos lá, então. Vamos resenhar. Ele contém 199 páginas. Ou seja, quase 200 páginas de muito amorzinho. De muita história emocionante. De muita superação de vida. Então, eu acredito por isso que esse livro vai apenas ser lido. Vale a pena ter aí na sua prateleira, na sua estante. Vale super a pena. E olha isso. Assim que você abre o livro, vai ter, né? Essa parte aqui, tudo mais. Plataforma 11. Mas olha, gente. Essa foto maravilhosa. E uma frase que eu gosto muito. Já pensei até em tatuar essa frase. De tão que eu gosto dessa frase. Que é... O que tem de ser, tem muita força. De fato, o que tem de ser, tem muita força. Porque o que é pra ser seu. O que é pra ser, de fato, vai ser. Não importa o que aconteça. Não importa quanto tempo leve. Quantos anos isso leve. Isso vai acontecer. Porque tem força pra ser. Então, eu achei, assim, uma frase maravilhosa. E o livro, o mais legal de tudo, é que é contado pelos dois. Mas não... Como que eu posso dizer? Uma coisa só. É separado, gente. Tem a parte que ele conta. Que vai ter a fotinho dele aqui. Do Paulo Muzzi. Tá? E vai ter a foto, no caso, na parte que ela está contando. Ó. Tá vendo que tem a fotinho da Roberta maravilhosa aqui. Ou seja, não sei se vocês se lembram, se recordam. É claro que é bem diferente, né, gente? Só pra vocês lembrarem o modo com que isso é feito. Eu não sei se vocês lembram do livro de Crepúsculo. Não sei se vocês lembram. Não é uma comparação esse livro. Mas o livro Crepúsculo tinha parte... Aliás, Crepúsculo? Tinha Crepúsculo também, mas tem outro livro. Qual que é? Ah, vou no Crepúsculo, que é o que eu me recordo, tá? Tinha a parte contada pela Bela e tinha a parte contada pelo Edward. Só que eram livros. Tipo assim, esse livro é contado na visão do Edward. Esse livro é pela visão da Bela. Esse daqui é a visão dos dois no mesmo livro. E visões separadas, o que eu gosto muito. Ou seja, é uma situação que eles estão vivendo. Ela conta a parte dela e ele conta a parte dele. Tipo, duas... A mesma situação e duas visões diferentes. E esse é um diferencial que eu amei, de verdade. Porque ao mesmo tempo que você fica curioso pra saber o que o outro tava pensando quando tal situação aconteceu, você fica também curiosa. Pra saber o que o outro... Enfim, você sabe o que os dois estavam pensando. Maravilhoso. Adorei. Bom, gente. É um livro muito gostoso de ler. É a leitura muito fácil. Uma leitura muito emocionante. Uma leitura muito prazerosa de ler. Não é aquele livro que você leu as cinco primeiras páginas e lê mais cinco mês que vem. Você simplesmente não consegue parar de ler. E eu li em dois dias porque eu tinha prova pra estudar. Então, eu não tive que ler em dois dias. Senão, eu já tinha acabado no trem mesmo. No mesmo dia que eu peguei. Eu peguei vinte trenzinhos pra minha casa. E, sinceramente, eu deveria ter matado esse livro em um dia só. E aí, gente. Olha, tem frases maravilhosas tiradas do texto. Que eu também achei isso, assim, muito inteligente. Gente, fica escuro, né? Mas tudo bem. É muito inteligente. Muito perfeito. Que, ó. Eu vou ler. Vou dar esse palheirzinho aqui. Do capítulo 12. Que é um dos capítulos que eu mais preferi. Que é A Força. Escrita pela Roberta. Que diz assim. A alma do mundo é alimentada pela felicidade das pessoas. E todo o universo conspira para que você realize seu desejo. Não deixe que o tempo faça você esquecer ou desistir. Então, assim. É um livro, gente. Que te inspira a ser cada dia melhor. E você perceber o seu amor do seu lado. E como o amor, ele é forte e implacável. Sabe? Porque é encontros e desencontros que tem nesse livro. É um casal de verdade. É um casal que existe de verdade. Não é uma ficção. Não é uma coisa... Sabe? Não é o Edward nem a Bela. É um casal de verdade. Que hoje tem a sua família. Que hoje vivem juntos e felizes. Então, assim. É uma história de amor. Para você que não acredita no amor. Para você que está aí desiludido da vida. Porque o outro amor da sua vida foi morto. Enfim. Ele pode voltar. Essa é a prova desse vídeo. Desse livro. E eu quero muito que vocês deem. É uma indicação assim que eu estou dando no fundo do meu coração. De verdade. Para vocês. Tá bom? Olha. Um encontro casual. Marcado pela inocência da infância. Um amor além das fronteiras. Forjado pelo tempo. Essa é a história do encontro. Desencontro. E reencontro. De duas almas destinadas a estarem juntas. Então. Chora, bebê. Enfim. Esse livro é maravilhoso. Eu espero que vocês comprem. Que vocês leiam. E quem quiser o livro emprestado também presta. Mas tem que devolver. Tá bom? Que eu vou ler ainda mais umas 500 vezes. E vai ter continuação. Pelo fim da história aqui. Vai ter continuação. Então vale a pena já adquirir o seu. Tá bom? Então é isso meus amores. Curte, comente, compartilhe. Que eu quero saber o que vocês acharam. Foi uma resenha meio misteriosa. Foi uma resenha meio misteriosa. Mas é porque eu não posso contar também tudo o que acontece. Tá? É um casal de verdade. É um casal que se desencontrou. Que se apaixonaram quando crianças. Mas, né? Quando crianças, quando adolescentes. Mas que se reencontraram. Depois desencontraram de novo. Depois se reencontraram de novo. Mas que existem até hoje. Então é legal. Eu gosto de ver histórias verdadeiras. É que nem aqueles filmes que no final você vai... Fatos verídicos. Aí você olha assim. Você fala. Meu Deus. Eu não sei se eu cago de medo ou se eu gosto. Nesse caso aqui, por ser uma história de amor. Eu gosto e muito. Então é isso, meus amores. Super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!